Quando o mar vai no mar, para navegar, deixa o coração. A senhora não vai partir, não dá o coração. Quando o mar vai no mar, para navegar, deixa o coração. Passou o santo, agora vem quem partiu Pra dar o calcação maior Chegou a hora de caminhar Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar Vou pra Portela que o samba já me chamou Samba bonito na Portela É que tem a academia do samba É lá também, eu não vou ficar parado aqui com o pôr em chão Vou pra Portela que o samba já me chamou Eu não vou ficar parado aqui com o pôr em chão Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar Vou pra Portela que o samba já me chamou Vou pra Portela que o samba já me chamou Eu não vou ficar parado aqui com o pôr em chão Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar Eu não vou ficar parado aqui com o pôr em chão Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar Eu não vou ficar parado aqui com o pôr em chão Vou pra Portela que o samba já me chamou Beleza, 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 beleza Eu mandei fazer um perro Vou pra Portela 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 Só pra gente É que eu mandei fazer um perro É que eu mandei fazer um perro Com a cola amarela É que eu mandei toda a tela Vou pra Portela 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 Sábado branco, mas sim, ela só gosta de marrom. Só pra chatear, só pra chatear, cada pé de sapato tem o tom. Com o frio, com a calor, pra chatear, lá na favela, Com a calor, pra chatear, só pra chatear, é que eu mantei fazer um teto. Com a cor amarela, amarelo da favela, o nome que é a bela. Com o frio, com a calor, pra chatear, só pra chatear, é que eu mantei fazer um teto. Com a cor amarela, amarelo da favela, é que eu mantei fazer um teto. Com a cor amarela, amarelo da favela, ouprei um bar de sapato branco. Mas sim, ela só gosta de marrom. Olha a terra baseada, está sentindo a calma De um cavalo, de um manejo E eu não sei pra conhecer o maniante passado Sempre fica do lado de quem não quer navegar Nosso grego Passa é como o velho marê, que do lego devolê Vem voar devagar Passa é como o velho marê, que do lego devolê Vem voar devagar Faz legal, na verdade, eu assento a você Mas não, meu filho, o seu não é tempo assim Olha a terra baseada, está sentindo a calma De um cavalo, de um dominio, meu filho Por um cheiro de aça, pode fazer um caminho Eu quero usar meu companheiro, meu filho, o seu não é tempo Eu quero usar meu companheiro, meu filho, o seu não é tempo Meu amigo, meu filho, o seu não é tempo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando eu me lembro do chão, eu só vou fazer E quando eu me lembro do chão, eu só vou fazer O que eu me lembro do chão?